Presidente, questão de ordem envolve a mesa, queria inclusive a atenção do secretário Marquinhos, porque nós da bancada do Partido Socialismo e Liberdade entramos ontem com um pedido de CPI, de Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar o atual governador Pesão e o ex-governador Sérgio Cabral, fruto das denúncias da Operação Lava Jato, onde o sigilo, tanto do atual governador quanto do ex, foram quebrados. E os próprios deram entrevistas dizendo que vão colaborar com as investigações. Não esperava nada diferente do governador e do ex, pelo menos o que diz respeito à produção do discurso. Então, evidentemente, cabe a essa casa legislativa, de um poder independente, assim esperamos, que faça o seu papel. A bancada do pessoal entra com uma CPI, pede uma CPI para investigar fato público, com determinação de tempo, tudo aquilo que a lei determina. E nós entramos com o projeto de resolução e entramos com o requerimento. O requerimento a gente sabe que vai ser muito difícil as assinaturas necessárias, por isso o projeto de resolução permite. E aí, presidente, CPI é instrumento de minoria. Essa casa pode derrotar o projeto, pode não aprovar. Sabemos como é que funciona a casa, sabemos que o governo tem maioria, sabemos que é uma CPI muito difícil, muito difícil, mas é direito da bancada do pessoal requerer, tentar fazer aqui o uso da sua função como bancada. nenhum deputado é obrigado a assinar a CPI, mas a casa tem que publicar, publicar o nosso pedido. Isso não significa que a CPI vai funcionar. Depende da casa, depende da correlação de força, depende da conjuntura. Sabemos disso, mas nós estamos cumprindo o nosso papel. Não é, e não é a primeira vez que isso acontece. Não é a primeira vez que a gente dá entrada e no dia seguinte não está publicado. Eu tenho entrada nesse, nós demos entrada nesse requerimento junto com outro projeto de lei. O projeto de lei foi para o diário oficial e o pedido de CPI não foi. Então é evidente, é evidente que não foi pelo conteúdo, pelo mérito. Não cabe, não cabe a casa fazer julgamento de mérito para saber o que publica e o que não publica no diário oficial. Tem que publicar, pode não aprovar, pode derrotar, porque tem maioria, faz parte da relação política. Agora, não publicar, não pode. Então, como líder do PSOL, estou aqui exigindo que a publicação do pedido de CPI para investigar Sérgio Cabral, para investigar o governador Pezão, seja feita. E depois vamos para o debate político. Se a CPI vai funcionar, se não vai funcionar, se será aberta, se não será aberta. Isso faz parte do funcionamento da casa, das relações políticas. Agora, publicar é uma obrigação que essa casa tem que cumprir, presidente.